Ruta de Nibia e começando agora a Gabriela falou que só vai falar do Los Angeles Lakers hoje porque desde quinta até esse domingo o que aconteceu com a Gabriela? Eles só perderam. Então começando com o Philadelphia 105 Los Angeles Lakers, 87 lá na quinta. Podemos, ó, quinta, sexta, perderam pro Hornets. Todos esses jogos sem LeBron James. Sabe, só não perderam, sabe, porque não jogaram, sabe. Exato, e no domingo jogaram em Atlanta. Que sacanagem. Dias sem jogos para o torcedor do Lakers tem sido dias de alegria. Nossa, tu tá jogando, tá garantido, é de sucesso. LeBron James estava fora desses três jogos e no jogo desse domingo, que foi em Atlanta, ele nem tava mais lá. Ele já voltou pra Los Angeles pra tratar do joelhinho. Será que deve se preocupar? Tá lá, né, lá no Red Quarles. E se você falar pra mim, ah, o Lakers perdeu porque o LeBron não jogou, gente, essa desculpa não dá mais. Porque tem ainda o Westbrook, tem o Anthony Davis, tem Carmelo Anthony, o Malik Monk, que não é uma estrela, mas tá jogando bem. Então, gente, é o Frank Volga, que foi campeão. E eles vão jogar na... Na Copa Disney. Nas costas. A Copa Disney, pra quem não sabe, vou fazer aqui o Remember. A Copa Disney foi a bolha da NBA que eles jogaram em Orlando. Orlando. E aí foi aquele rolê que eles conseguiram fazer pra dar continuidade ao campeonato e aí eles ganharam. E aí, o que que aconteceu? Tava todo mundo machucado. E aí, eles conseguiram recuperar, porque a galera ficou parada dois, três meses, o campeonato inteiro. E aí eles se recuperaram e ganharam. Exatamente. Então daí a gente já passa pra sexta-feira, vamos falar do Mendes Grisleys. Jamora, titular. Oh, obrigado, Jamora. Eu só quero agradecer a você pela quantidade de highlights que você tá me dando. É isso aí. Eu só tenho a agradecer. É enterrada, Catavento. É parada, parece que ele para no ar. Sim, ele não sabe jogar rasteiro. Não sabe jogar rasteiro. É toco com pescoço. Ele podia jogar vôlei. É. Podia fazer atletismo, ele podia fazer 100 metros, salto em altura, ele podia fazer salto triplo. E nessa vitória, 119 Memphis, 109 Utah Jazz. Ele terminou com triplo duplo. O Utah Jazz tá em queda livre, jogando sem o Donovan Mitchell, sem o Rudy Goberti. E no jogo desse domingo que eles perderam o Minnesota, aparentemente, perderam o Joe Ingles. É, que o joelho bem ruizinho, não sei o que aconteceu, saiu carregado. É, e aí, bom, na sexta-feira tivemos ainda o Phoenix, né? Vamos falar do Phoenix, que é o que? O campeão. É monótono. É monótono, porque os caras não perdem. Isso é perigoso também. Vou ser advogado de Zabinho. Chris Paul, também triplo duplo, 21 pontos, 10 rebotes, 14 assistências. O Devin Booker, 29 pontos. E aí, tem a galera que vem do banco, o Schmidt mete 17, o Schmidt 10. Os titulares todos acima de 10 pontos. Detalhe, quem foi titular nesse jogo de pivô aqui foi o Bismarck Biomboa. O Bismarck Biomboa tava sem time até algumas semanas atrás. É isso, quando o time é bom, é bom, né? É, então daí vai, encaixa, joga bem. No sábado tivemos um jogo com três prorrogações, Gabi. Ah, tá, eu ia falar do Dallas, mas faz todo sentido você falar das três prorrogações. Não é verdade, porque o Toronto foi até Miami. Ah, e foi o jogo que você errou do palpite, o Rico, né? Foi o único, eu errei. Mas com três prorrogações, tá tudo bem. E aí tivemos quem? Quem que jogou bem? Gary Trent Jr., 33 pontos. Aliás, quem ganhou, a gente não tá falando. Não, eu falei os outros, eu falei, não falo, 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 falo. Não, mas eu falei que o Toronto veio. Não, falou. 124 a 120, depois de três prorrogações. E o Gary Trent Jr., não, detalhe, gente. Eu vou falar aqui a minutagem dos titulares do Toronto. Fala. Siakam, 56 minutos. Skoribars, 56 minutos. Meu Deus. Alnumbe, 55 minutos. Sorrindo de joguinho. Gary Trent Jr., 55 minutos. Por quê? Eu vou falar, também vou falar, a Gisada não tá pintando falta, né? Porque se você jogar três prorrogações e o time titular inteiro tá lá ainda, não tão fazendo falta, né? E o Freddie Brown, o que lido com 55 minutos. Então, 53, desculpa. Descansou, descansou. O que mais cansou? Deu relaxinho, tá tudo certo. O Jimmy Butler terminou com um triplo duplo de 37 pontos. Tava todo mundo. 14 rebotes, 10 assistentes. Tava todo mundo do Miami, mas tudo bem, Miami. Era do Miami, não tava todo mundo, não. Deixa eu ver, como eles estão, em que lugar? Continua em primeira. Continua em primeira? Do Miami não tava todo mundo, não, Gabriel. Não tava todo mundo, não? Não, o Kyle Lowry, ace da vez, não estava jogando. Olha o Ladipo, coitado. O Markyff Morris também não jogou. E mais tarde, um pouquinho mais tarde, não, mais ou menos numa hora. O jogo começou mais tarde, mas acabou antes, né? Porque três prorrogações. Eu posso falar... De quem? Você quer falar do Golden State? Calma, eu tô no sábado ainda. Ah, eu já tô no domingo, gente. Peraí, o Golden State... 110 a 106 contra o Brooklyn, ganharam. É, o Brooklyn jogou sem o James Harden, sem o Kevin Durant e o Kyrie Irving, gente. Ai, meu Deus do céu, que desperdício. Não, não fala, não fala do Kyrie Irving. Não, é um desperdício, porque ele é muito craque. Ele fez, assim, cada bola realmente impossível de fazer. Mas eles acabaram perdendo. É... O Curry e o Thompson, que não estavam jogando bem, foram decisivos no último quarto. Foi pra ter uma bolinha, né? Foi pra ter uma bolinha. Foi pra ter uma bolinha aqui, né? É que é aquele problema, né? Quando o jogador é bom de bola, e aí você sabe que ele tá jogando mal, mas eventualmente, às vezes, ele volta a jogar bem. E aí é sempre na hora que não tem que jogar bem. Que é na hora que vai ganhar o jogo. E vai no domingão, Gabriela. Vamos falar do David Nuggets. Que a gente olhou pra cara e eu falei, que? Exatamente. Aí ele falou, exatamente. Eu falei, que? 136 a 100. Aí ele falou, o David jogou com ninguém. Contra o Detroit. Não. Não, contra o Milwaukee Bucks. E aonde foi esse jogo ainda? Em Bucks. Em Bucks? Em Bucks. Em Milwaukee. Em Milwaukee Bucks. Nicola, é... Sério, eu não tenho palavras. É tipo, é... Ele faz... É fácil se jogar contra a melhor, uma das melhores defesas. Da NBA. Ele tá todo certo. E ele nem fez tantos pontinhos assim. Mas não precisou. Ele jogou 28 minutos, gente. E ele só distribui o passe. MVP. Sorry. Sorry. 18 pontos. 15 assistências. Sabe quem tem tanto de assistência? Chris Paul. Que é o rei das assistências. Como é que um cara desse tem tanta assistência igual? Contra o Milwaukee Bucks, galerinha. Aí você fala, não. O Milwaukee Bucks tava... Tava bem... Destocado. Não. Tava... Tava... Tava bem. Pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Tentou como fez os 29 pontos. Tava lá. 9 rebotes. Meu Deus. E no Denver. O Aaron Gordon com 24 pontos e 7 rebotes. E é isso. E é isso. Bom, gente. Podemos falar do Minnesota, que ganhou do Newtide. Ah, o Newtide você falou que tá todo mundo machucado. Todo mundo machucado. Mas teve o triplo-duplo do Calo Antony Towns. Resuminho até aqui. O que que tá acontecendo agora, final de jane... É agora que o bicho pega. Final de janeiro. A gente tem o Tadess, que tá desfalcadinho e tá meio que... Tá caindo. Eles estavam lá brigando pela segunda colocação. Agora já estão em quarto. É. Com o Denver colado neles. É isso. Aí a gente tem Phoenix, já garantidaço entre os primeiros. Golden State, quem são? São os times assim, ok. Phoenix, Golden State e Memphis. E Memphis. Por causa do Jamoran. Mas sabemos que o Memphis, a gente não sabe o que vai acontecer. Beleza. Chicago também. Tem que falar que Chicago também tá com um monte de gente machucada. Tá com o The Rose aí, titular do jogo das estrelas. Porém, eles estão... Chicago tá com... Fica errado no primeiro. Tá assim, não, né? Estamos machucados. Mas não é... Estamos aqui ainda, entendeu? E eles estão com o Lavine, né? Tudo bem. E o The Rose, né? Basicamente. Jogando por todos. Olha quem apareceu em terceiro aqui, ó. O Filadélfia. É porque o senhor Embiid tá bem ligadasso que temos... Olha, eu sei que o Iokit tá jogando demais. Mas o que o Embiidão tá fazendo, principalmente nesse mês de janeiro... É, absurdo. Tá ali, viu? Pra mim, ó. Pra mim tá de MVP já, viu? Mas não dá pra tirar o MVP. Não, dá. Dá. Dá porque ele tá jogando demais. Aí a gente tem quem? Cleveland, que tá aí, tipo, não sei o que tá fazendo aí, mas tá aí. Beleza. E aí a gente... Não, o Brooklyn. Deixa eu só falar do Brooklyn. Porque agora a estratégia tá funcionando. Qual a estratégia? Eles vão ficar entre os quatro primeiros. Viu? Pra quê? Pro Cardiari ter mais jogos no playoff. Fora de casa e poder jogar. E aí... Nossa, será que é isso? Eu vou falar. Ou ninguém nunca vai assumir, né? Não, mas é aquela coisa. Eles estão jogando pra perder? Não. Porém, o planejamento deles já não é mais o mesmo. Eu falo, tá, eu posso segurar o James Harden um pouquinho. Eu posso segurar um pouquinho mais o Kevin Durant pra ele se recuperar bem. Né? Não tenho mais a prioridade de ter vantagem de quadra nos playoffs. Então tá tudo bem. Esse planejamento muda. Você entendeu? É essa a questão. Tô fazendo uma recutagem. Peraí. Não, não tá. Vamos falar do Grand Sistpo Lakers. Que coisa... Gente, eu tô com dó. Mas tem... É só... Eu não sei o que falar, mas... É... Capaz. Capaz. Capaz ainda deles começarem a jogar super bem. Então vai dar tudo certo. É que vocês são a alegria dos nossos membros e rodadas. Atlanta. Rapidinho. Atlanta. Atlanta. Sete vitórias seguidas. Agora é a Atlanta. Já tá na cola da galera aí. Já vai brigar pelo sétimo lugar também. É assim que eu gosto. Gente, é agora que o trem começa a ficar bom. Principalmente depois da onde? Do All Star Game. É verdade. Do All Star Game. Vai rolar. Vai rolar.